A gente se encontrava e pra marcar segredo era sempre o mesmo lugar Motel de beira de estrada, era nossa parada pra gente se amar Naquele quarto eu te amei, te dei amor, me entreguei, fui ao paraíso No time encontro ela marcou e não veio, perdi o juízo No quarto dozinho daquele motel, marcou pra sempre Aprendei por inteiro, fui amor verdadeiro, como pôde acabar O doze daquele motel, marcou pra sempre Pode passar mil anos, vai estar em meus planos, ainda vou te encontrar